O meu personagem, que é o Roberto Schmidt, que é o diretor do filme Trash, teve a sua concepção visual criada a partir do desejo da Lolly Menezes, a diretora de arte, de me ver fantasiado de Robert Schmidt, que é o vocalista da banda The Cure. Ela sempre me achou muito parecido com ele, então ela pôde realizar esse sonho. Então, o Roberto Schmidt é um daqueles diretores de baixo orçamento muito obcecados, que vem no Ângelo, uma possibilidade de um novo astro, então ele é convidado para realizar um filme no cemitério. E acho que eu vou citar a grande dificuldade que foi contracenar com o gato Boris, pois estávamos sobre 40 graus de calor de verão, eu estava de preto, o gato era preto. A trilha sonora, na verdade, tem muitas referências, referências históricas, mas ao mesmo tempo também com relação à própria estética do filme. Então ela procura, ao mesmo tempo, fazer homenagem para o cinema mudo, mas ao mesmo tempo também colocar coisas contemporâneas também, tem uma música, tem rock, por exemplo. Meu Deus, deixaram ela sair da Inglaterra de novo. Eles mordem os cadáveres e depois vem morder a gente. Não, não. Que bafo! O cara tá... Ô Paulo, dá uma pausa assim, quando tu para, tu vem primeiro. Ação! Levanta os braços. Estourar um já é complicado, imagina. Ação, concentração, concentração, está muito indignado o Paulão. Rodou a câmera? Foi. O filme, então, é a junção do trabalho nosso e da equipe toda. Então, nunca um filme, eu trabalho de uma pessoa sozinha, obviamente. Mas nesse caso, a equipe toda, a direção de arte, a produção, a direção, a continuidade, a elétrica, estava todo mundo trabalhando em um conjunto e eu pude simplesmente ser, que é o que eu acho que é o ideal para um ator no caso de um filme. Muito bom! Obrigado! Com licença, eu acho que estou aqui, porque é o que eu faço. O que eu faço? Eu acho que estou. Não, 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 não. É o que eu faço? Isso aí. Vem daqui, dito latinho dela. É bom, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. É o que eu faço. Eu. Eu amo. Ah! Ah! Cérebro! Atenção, ação! Atenção! Legenda Adriana Zanotto